Assim é importante que o Supremo venha estabelecer qual é o parâmetro que vai definir para garantir a plena legalidade do processo que está em curso sobre as questões relativas a, digamos assim, as acusações que são feitas à Presidente. Em primeiro lugar, é preciso garantir transparência. É necessário que a Constituição seja observada nesse ponto e as decisões sejam tomadas de forma transparente pelas Casas. Segundo, é preciso garantir a legalidade do processo, o devido processo, as garantias condicionais. Em suma, é preciso que o processo observe a lei porque não é um processo político, não é uma escolha política. Estão querendo simplificar isso, dizendo que isso aqui é só um processo político. Não é um processo político. É um processo político que subordina aos parâmetros legais rígidos. Não é de graça, por exemplo, que o processo de julgamento que se dá no Senado é presidido pelo Presidente Supremo e não pelo Presidente do Senado. Por quê? Porque a garantia da presença do Presidente Supremo é a garantia da aplicação da Constituição e da lei. É preciso que se defina que é um juízo natural. Ou seja, a Câmara é um juízo de autorização prévia. Mas o Senado não é irrelevante, não é um mero seguidor da Câmara. O Senado é o agente que instaura o processo e julga o processo. Portanto, a própria quebra da continuidade, por exemplo, do mandato, do afastamento, tem que ser apreciada sobre esse prisma. Da mesma forma que o veto, que é um fato menor nesse contexto em relação ao impeachment, é deliberado pelas duas casas em conjunto, ou seja, pela Câmara e pelo Senado, e um veto presidencial só derrubado se as duas casas concordam, da mesma forma o afastamento da Presidente só pode existir se as duas casas concordarem. A Câmara autorizar e o Senado abrir a instauração do processo. Esse é o mesmo entendimento do Presidente Renan Calheiros. Hoje ele também enviou as informações aqui ao Supremo, mais ou menos nessa mesma linha. Então o governo vai apostar todas as cestas no Senado? Eu acho que o governo vai apostar no definido processo. Não é apostar numa escolha de casas. O debate que está na Câmara é relevante e importantíssimo. É na Casa, na Câmara que são, digamos assim, aferida, apurados os fatos, são identificados elementos que os tribunais dão consequência não ao processo Senado. Não há processo Senado se a Câmara não concordar. A Casa, Câmara é um pressuposto importantíssimo processo. Agora, a decisão da Câmara não é exauriente, ela não conclui processo. Existe um processo subsequente e esse processo é tomado no âmbito do Senado. Então o que nós queremos garantir é o devido processo e o devido processo responde à legalidade, responde à impessoalidade. É um processo de julgamento, não é um processo político. Você não pode julgar porque você não gosta, porque você tem qualquer inanimosidade ou que você acha que a popularidade seria melhor atendida de outra forma. É um processo que pressupõe a aferição de fatos e essa aferição é impessoal e é um processo que tem que ter garantias de publicidade e a definição de um juiz natural objetivo que julgue esse processo. A Câmara é uma etapa importantíssima, relevantíssima de apuração de fatos, identificação e de pressuposto autorizatório. Não há processo sem autorização da Câmara, mas também não há julgamento sem a posição do Senado. A gente está no começo do processo ainda, né? O senhor considera que o que já foi feito na Câmara com a permissão de uma segunda chapa, com a votação secreta, isso já está de alguma forma irregular? Olha, a lei exige que haja uma participação de todos os partidos proporcionalmente à sua representação. Isso não está verificado nessa eleição. Houve um chapa contra chapa e vários partidos foram excluídos, inclusive, dessa composição. Evidente, o Supremo vai ter que deliberar sobre essa qualidade na composição que está prevista, inclusive, na Lei 1079. Então, é necessária, e isso é um elemento essencial ao processo de apuração e essencial à regra de impessoalidade, que a Câmara seja expressa na sua composição plena. Não é a maioria das eventuais que define, é a presença plural das diversos partidos e das diversas convicções que garantem a impessoalidade desse processo. Ministro, o governo espera que essa decisão seja tomada pelo Supremo ainda, nessa próxima semana, e a possibilidade disso? Eu acho que o Supremo está comprometido com isso. Mais do que o governo achar ou não achar, eu acho que o governo está comprometido, dá uma solução efetiva, objetiva, clara, de como é que esse processo vai transcorrer. Não é interpretando os regimentos internos da Casa que esse processo resolve. Ele se resolve na lei, na lei especial que a Constituição fala, ele se resolve pela compreensão dessa lei em fase da Constituição. Se a lei possui claros, a Constituição não pode deixar a lei vigir sem preencher esses claros. E é isso que o Supremo compete. O Supremo é uma casa que tem a função de ser guardiã da Constituição e de garantir que a Constituição tenha sua aplicabilidade efetiva. E a possibilidade de pedir vista? E se alguém pedir vista e a seleção ficar para o ano que vem? Aí é a convicção do Supremo, é a do processo. Nós aguardamos, esperamos e achamos que o Supremo está, e tem visto pelas declarações de alguns ministros, que o Supremo está preocupado em dar uma solução imediata a essa questão. Nós achamos ótimo, achamos importante. Nós não queremos que o processo pare, nós queremos que o processo serve ter clareza. Ministro, essa lei de 1950, outro impeachment, ele foi baseado nessa lei de 1950. Já existia a Constituição de 88. Os dois, né? O próprio Getúlio sofreu impeachment. E por que agora questionar esse rito? Se em 92 não foi questionado, enfim? Em 92, evidentemente, havia uma convicção. A Constituição só tinha quatro anos. A Constituição Federal de 88 só existia há quatro anos. Eu acho que ainda não havia maturidade constitucional ainda sobre o tema, sobre a própria aplicação da lei. Evidentemente, os temas não foram trazidos, os mesmos temas não foram trazidos a debate. E havia uma realidade política diferente. Havia uma, digamos assim, a unanimidade da sociedade e do Congresso era muito maior sobre o tema do processo. Isso refletiu nas decisões que aconteceram. Não é o que acontece agora. Não há unanimidade. Não há unidade. Existe uma forte divisão, esborde debate sobre isso. E há uma preocupação muito clara contra a legalidade desse processo. O PSDB disse que vai pedir a PGR para verificar se a presidenta está usando a máquina pública para defesa pessoal. Como é que o senhor avalia essa crítica? Eu acho que, infelizmente, o PSDB está indo nessa rumo e está querendo usar de todos os instrumentos para evitar que a presidência defenda. A presidência tem direito de defender. Da mesma forma que eles usam o parlamento para defender a acusação e usam os espaços públicos para defender a acusação, a presidência tem direito a defender o seu mandato. A defesa do mandato não é uma defesa partidária, é uma defesa insonal. O esclarecimento dos fundamentos que justificaram os atos de governo, que são objeto da acusação, é uma defesa insonal. É uma defesa pública, necessária. Querer que a presidência não se defenda é querer que ela não participe do debate com a sociedade. E isso, evidentemente, é a pior expressão de democracia, se essa é a visão que o PSDB está querendo defender. E aí